E o Slackware 15 está próximo de ser lançado, ele foi travado no RC2, ou Release Candidate 2 Isso foi feito dia 17 de novembro, esse mês ainda Espero que seja lançado logo, porque o canal aqui é de Slackware A gente está torcendo para ser lançado logo, porque todo mundo sai no benefício quando ser lançado E cara, a gente está com a última versão de kernel aqui, ele está com o kernel 5.15.5 na versão corrente Na versão estável vamos deixar de lado, porque ele está com o kernel bem desatualizado, 4. alguma coisa E ele está com as últimas coisas aqui, cara, está bem interessante A gente tem atualização todo dia aqui no Xangelog, como você pode ver Hoje é dia 25, então já teve duas atualizações ontem, é dia 24 E o que é um RC, Jeff? Quando o software é botado em RC, galera, é que ele foi congelado e ele vai estar prestes a ser lançado Então está congelado e está só corrigindo bugs, nada entra e mais nada sai Então ele está plenozinho E está com bastante coisas legais E o Slack PKG, que é o nosso gerenciador de pacotes de alto nível Ele está sendo bastante modificado também A última modificação aqui foi de dia 24 de outubro E ele está sendo bastante modificado Inclusive o nosso amigo Peter Punk aqui, cara O criador do Slack PKG brasileiro Ele está botando a mão na massa de volta Eu não sei se ele tinha dado uma pausa ou não Mas eu estou vendo que ele está mais em cima de volta, ajudando no projeto E graças a ele a gente tem essa ferramenta top, que é o Slack PKG E foi lançado também uma coisa nova aqui, cara, no Slack PKG Na verdade não tão nova assim, foi feito lá em janeiro, se eu não me engano Mas tem gente que não sabe, não conhecia sobre isso Que é assim, basicamente você, por exemplo Você quer visualizar o changelog do Slackware Lembrando que eu estou na versão corrente Então como o Slack PKG está na versão corrente, essa última versão Então só para quem está usando a versão corrente Então para mim visualizar aqui o changelog do Slackware Ou eu vou pelo links ou vou pelo site, aqui pelo browser normalmente Vou vir em changelogs e vou visualizar a versão que eu quero Por exemplo aqui, x8664, 64 bits Aqui eu vou visualizar o changelog E agora o Slack PKG ele implementou, já faz um tempo na verdade Esse ano, mas faz um tempinho, essa ferramenta Então normalmente a gente fazia o seguinte A gente ia lá em barra varlib, por exemplo Slack PKG E aqui a gente tem o changelog Que ele é sincronizado com o repositório que você está utilizando Eu vou usar o nano mesmo aqui E aqui a gente tem as modificações A gente vai ter o changelog Então ele implementou essa coisa legal Que é o Slack PKG show changelog E ele vai mostrar o changelog para a gente Aqui a gente vai ter aqui com o changelog sendo mostrado Bem melhor, um benefício que vai ajudar bastante gente Eu inclusive estou utilizando esse método Então bem legal Assim, a previsão Vamos fazer uma previsãozinha aqui Eu chuto que como o Debian foi lançado esse ano O Buzzier Ele foi lançado esse ano Eu chuto que o Slack vai ser lançado ali Ou sei lá, na virada Vai ter uma coisa surpreendente aí O Patrick está segurando por algum motivo Teve essa estreita aí com o Alan Bob Que é um dos mantenedores do Slack também Ajuda É um cara que faz muito bem a comunidade E ele está ali em cima sempre Mas teve um desentendimento Para quem frequenta lá o Linux Questions Sabe que deu um desentendimento lá Mas realmente ele ficou um pouco chateado com o Patrick Porque ele segurou tanto Porra, foi lançado a última versão Estava em 2016, cara Muitos anos Inclusive quando lançou Eu trouxe aqui Fiz o review do Slackware aqui para vocês Em 2016 E ele ficou meio chateado Mas ele está mantendo o tempo dele E também os usuários estão pressionando o cara Mas é isso aí Eu acho que vai ter uma virada bem legal Eu fiz até Eu vou mostrar um negócio Eu sou obrigado a mostrar, cara Se você botar o Slackware 15 aqui Você vai ver que Eu fiz uma previsão Há 3 anos atrás E eu errei essa previsão, velho Eu falei lá há 3 anos atrás O Slackware 15 vai ser lançado logo, logo E está lá Ele está pausado lá 3 anos atrás Não tinha sido lançado Mas normalmente o Slackware Ele era lançado A cada 2, 3 anos Ele não tem um tempo fixo Até porque ele vai ser lançado Quando ele está pronto Mas eu fiz essa previsão E pensei Ah, vai vir mais ou menos isso Porque ele tinha feito Uma grande atualização naquela época E na verdade não foi nada De uma simples grande atualização Agora a gente está com o RC Então, RC2 Então está na reta final mesmo Aguardamos essa versão vir aí Porque eu também quero Desfrutar dessa nova versão Apesar que eu estou usando corrente Mas eu quero mostrar para a galera O que vem de novo Vai ser um boom aí Bem legal o projeto também Então o Slackware, mais uma vez A galera acha que o Slackware está parado no tempo Não está Tem a versão corrente Eu ensino aqui como usar a versão corrente Você atualiza do Stable para o corrente Eu vou até fazer um vídeo sobre isso Ou você pode pegar já a própria ISO Não oficial que é do Aliembop E cara, se você quer aprender mais sobre Linux Slackware, inclusive Acesse slackware.com.br Tem um pacotão de cursos Que está na Back Friday Entra aqui, adquira aqui Então está pela metade do valor Eu vou deixar aqui Hoje é dia 25 Até 26 vai estar aqui Eu vou botar até dia 27 Até dia 28 Vai, até dia 28 Eu vou deixar nessa promoção Você fez lá o pagamento Me mandou um e-mail aqui Bonitinho, comprovante Eu já libero para você Esses cursos São mais de 115 horas de cursos São 8 cursos vitalícios E todos com certificação no final Beleza? Te espero lá na minha plataforma Vida longa ao Slackware Fui!